Realmente é muito preocupante esse momento agora em que se voltam das férias, em que as escolas estão voltando a ter as atividades. É um momento em que devemos tomar mais cuidado. A situação de alerta deve estar cada vez mais presente na vida de todos os goianenses, porque a vacinação está avançando. Nós já temos quase 60% da população vacinada de Goiânia com primeira dose de vacina e com 28% da população já com segunda dose ou vacina de dose única já atingida. Na semana passada nós tivemos aqui uma situação preocupante, que era aquele aumento e a permanência de pessoas ocupando vagas de UTI. Como é que amanheceu essa semana, secretário, em termos de ocupação de leitos e UTIs aqui em Goiânia? O que nós temos observado, Lars, é justamente uma maior permanência dessa taxa em alta. Nós não estamos observando o declínio da taxa de uso de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria. Existe uma oscilação, mas com a tendência de maior estabilização e não ainda apontando um sinal de queda. Então, essa taxa de ocupação tem variado sempre entre 70%, 75%, 80%, 85%. Variando entre enfermaria e leitos de UTI. Hoje, por exemplo, está em o quê, por exemplo, em UTI? Hoje, nós estamos com 78% das UTIs utilizadas e 67% dos leitos de enfermaria. Agora, essa retomada das aulas, o senhor vê com preocupação ou o senhor acha que tem informação suficiente para a gente manter aí as aulas, as escolas funcionando dentro daqueles padrões que foram estabelecidos? Juárez, a literatura mundial tem muita informação sobre a questão das escolas. Já está muito bem sabido por todos os órgãos públicos, do ponto de vista de informação e ciência, que escolas são ambientes que podem sim serem seguros, serem controlados e um ambiente que, pela sua característica, já causou muito dano às crianças e às pessoas que não puderam ficar há mais de um ano e meio aí tendo as aulas. Então, o retorno das aulas, ele é seguro e os protocolos devem ser seguidos e a fiscalização sanitária estará acontecendo em todas essas unidades, justamente para estar orientando da melhor forma possível. Outra coisa, secretário, que eu falei no início, que eu falei na abertura da nossa conversa, os bares, os estabelecimentos de diversão, todos lotados, muitas festas continuam sendo realizadas. O senhor acha que está faltando o quê? É consciência? É informação? O que está faltando, secretário? É verdade, Jorge, como você mesmo coloca. As informações existem, as responsabilidades estão cada vez mais imputadas somente ao poder público, mas o poder público vem cumprindo as suas obrigações, ampliando vacinação, vacina não fica parada na rede fria, ofertando mais leitos de UTI, criando estruturas para atendimento pré-ositalar, acompanhamento, com vários cuidados, justamente para que possa ser cada vez mais seguro a vida em paralelo à doença, uma vez que nós ainda não temos uma grande população ainda vacinada. Então, a responsabilidade de cada um é muito importante, justamente no sentido de evitar as aglomerações e manter as restrições do ponto de vista sanitário. Secretário, a vacinação continua hoje? Como é que está a situação aí? Sim, a vacinação continua, mas infelizmente a quantidade de doses que nós já recebemos, as agendas já estão lotadas até a sexta-feira. Existe uma própria programação do drive acontecer, mas hoje e amanhã, a depender da quantidade de doses, mas já existe uma perspectiva de, em não chegando mais doses, o drive poder ser paralisado mais uma vez durante a semana. Eu quero agradecer, então, o Durval Pedroso, que é secretário municipal de saúde de Goiânia, aqui pelas informações. Secretário, boa tarde. Muito obrigado aqui pela participação. Legenda Adriana Zanotto